Está chegando a hora, próxima segunda-feira, dia 22, começa o reality A Grande Conquista 2 Aquele reality completasso que você só vai ver aqui na Record E o reality acontece aqui em Tapecerica da Serra, por isso nós estamos aqui cobrindo uma coletiva Olha a quantidade de gente, várias pessoas da imprensa cobrindo essa novidade Pra você que é fã de reality, pra você que é fã de A Grande Conquista Se prepare a partir de agora, todos os detalhes sobre este evento, agora na sua tela O diretor de A Grande Conquista promete uma super edição Olha, eu acho que pode esperar de tudo, porque é um reality completasso mesmo E a gente vai ter 100 pessoas na vila, que é uma coisa nova, uma novidade Não vai ter ninguém indo pra mansão antes Então quem vai decidir mesmo quem são os principais concorrentes, os principais participantes desse reality é o público Lucas Selfie continua nessa edição Começou na TV, a gente começa no YouTube, a gente vai comentando tudo, treta, votação, prova, tudo E aí a gente também troca uma ideia com o Eliminado, assim que ele sai do programa a gente fala com ele E é isso assim, acho que vai ser muito, muito, muito legal Jornalistas do país inteiro foram à Itapecerica da Serra pra acompanhar a coletiva Descobrir as novidades e chegar na frente com as informações extras do programa Vim aqui pra saber tudo que vai acontecer Tudo bem que eles vão contar tudo pra gente Mas a gente vai dar uma desbilhotada E também dar uma geralzinha aqui pra ver quem que tá presenciando bastante Muita gente da imprensa A gente sai de um reality de confinamento e entra no outro, né? Eu gosto, eu gosto bastante de cobrir esse mundinho arenoso, pantanoso e movediço dos reality shows Meu pai é goiano É, meu pai é de Umas Meu pai é nascido em Umas Aí ele veio muito cedo pra cá Mas eu vou muito pra Goiás Lusínea, Cristalini, lógico, eu fui criado com isso, mulher, tá louca? Sucesso, viu? Parabéns Uma das novidades do programa é a Raquel Scherazade na apresentação Em um novo formato bem diferente do jornalismo Ela diz que está feliz com a volta para a TV depois de três anos fora do vídeo De ex-participante expulsa de A Fazenda A apresentadora do reality A Grande Conquista 2 Um sonho realizado, né? Eu não imaginava nunca que de participante de um reality show eu pudesse vir apresentar um outro reality show Eu sonhava com o prêmio da Fazenda, com o prêmio de um milhão e meio de reais Eu sonhei muito com esse prêmio Mas a minha grande conquista foi estar de volta à televisão Que é o maior presente que eu poderia esperar Um presente da Rede Record de televisão A produção dessa temporada levou três meses para selecionar os 100 participantes A gente tem alguns famosos, alguns parentes de famosos, alguns semi-famosos A gente tem influencers, a gente tem vários anônimos Tem todos os tipos, mas o mais importante é que nós temos grandes personagens Todo mundo tem histórias incríveis Uma variedade incrível de personalidade, de tipos E vai ser muito divertido Depois das novidades e de um bom lanche, fomos conhecer onde acontece o reality Olha só onde estamos, na vila mais querida do Brasil, a Vila da Grande Conquista Agora os participantes vão ficar 19 dias aqui E ninguém vai para a mansão logo de primeira não Vai ter que trabalhar, vencer as tentações, se dar bem nos jogos e nas estratégias E aí sim poderá deixar a vila para participar aí do grande desafio da Grande Conquista Para faturar o grande prêmio desta edição A fase da vila vai ser maior Com 19 dias de confinamento e 18 deles no ar São 100 pessoas batalhando para irem para a mansão A vila tem três casas A casa laranja, que cabe cinco pessoas, terá 47 É uma casa linda, maravilhosa Que cinco pessoas viveriam confortravelmente Porém, terão 47 pessoas morando nesta casa Mas tem apenas três, quatro camas Pensa a confusão que isso vai dar Aqui também tem uma cama de casal Que interessante, né? Mas imagina só, 47 pessoas dormindo neste quarto Ah, e detalhe, 47 pessoas usando apenas um banheiro A gente entende que um é masculino e o outro feminino Pensa só um banheiro numa casa pequena para tanta gente Mas também tem outras opções de casa A casa azul de 33 pessoas terá apenas sete acomodações Obrigada, gente! Obrigado.